Música Há nove anos, a clínica Doutor Hernia vem realizando um trabalho de excelência em Toledo. Marina Pereira dos Santos Rodrigues Gomes, residente em Toledo, procurou a clínica em busca de atendimento. Eu estava com um problema seríssimo na coluna, né? Então, daí eu estava indo em vários médicos, ia em vários médicos, mas os médicos sempre falavam para mim que o meu caos era a caos de cirurgia. Não tinha mais solução, eu tinha que passar fisioterapia, para fazer acupuntura, mas nada adiantava. Então, daí foi quando o meu cunhado já não tinha mais o que eu fazer, o meu cunhado passou ali, viu e falou para mim, comadre, por que a senhora não vai fazer um teste lá com o Doutor Hernia? Não custa, sei, daí eu peguei e falei, vamos tentar. Aí foi onde que eu vim, né? Aí fiz a avaliação com ele, trouxe meus exames, aí ele falou que ainda dava para fazer o tratamento. Eu não conseguia nem andar ultimamente, eu já não andava mais, ficava mais deitado, sentia muita dor, 24 horas. Tinha dia que eu não conseguia tomar banho, eu tinha que passar lenço amordecido porque eu não conseguia tomar banho. Aí depois, na terceira sessão, graças a Deus, já comecei a andar por tudo. E foi onde que eu fui melhorando, né? Daí, quando eu completei as 24 sessões, eu já estava boa. Quando a Dona Marina chegou à Doutor Hernia, a gente via aqui pelo exame de ressonância magnética, uma hérnia lombar em L4 e L5 muito extrusa, muito grande, tá? Nas duas imagens, esse foi o início do problema que a Dona Marina tinha. Com o final do tratamento, certo? Todo o decorrer do protocolo, só restou um pequeno abalamento discal, tendo uma reabsorção de mais de 80%. Eu acho que é um tratamento muito bom, indico para todo mundo, porque foi muito bom para mim. Então, como foi bom para mim, para todas as pessoas, eu acho que seria bom. O tratamento da Dona Marina foi um tratamento de 3 meses, com 24 sessões. É um protocolo longo para reabsorção da hérnia de disco. Como a gente viu nas imagens anteriores, como ela começou e como ela terminou, ela teve uma eficácia de 80% a 95% de reabsorção da sua hérnia de disco lombar. Eu sou muito grata à clínica Doutor Hernia e, em especial, ao Doutor Clíster. Legenda Adriana Zanotto